Olha a flor da Zeduária, essa aqui é uma planta que está brotando, olha só para vocês verem e ela brota com flor, a Zeduária é uma cúrcuma, é uma irmã do açafrão né o nome científico da Zeduária é Cúrcuma Zeduária, o nome científico do açafrão é Cúrcuma Longa então são plantas muito parecidas, a diferença está nas flores, está vendo? as flores da Zeduária é meia rosa, meia vermelha e o açafrão é mais amarelado, a branca amarelada essa é uma diferença, e os risomas da Zeduária é um branco ou azulado e tem um cheiro mais para gelol, um cheiro canforado e o Cúrcuma Longa tem um cheiro bem característico também, mas é bem amarelinho vou mostrar para vocês um pezinho que está nascendo agora, olha só para vocês verem esses aqui são os Zeduárias que estão nascendo, está vendo? estão brotando olha aqui mais um que já apareceu, ele já aparece com uma flor, está vendo? a outra do lado aqui, esses aqui são as Cúrcumas Zeduárias e se você quiser comprar plantas secas, sementes, mudas, estacas é só você falar com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo temos sementes, temos mudas de plantas medicinais e punks para você aprender a fazer tintura, eu ensino gratuitamente, o link está nos comentários e para você conhecer a nossa loja, o link também vai estar nos comentários esse link está nos comentários e então convidação em nós e também tem ouvido US 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 US